Meu nome é Tião Rocha, eu sou educador popular por opção política, antropólogo por formação acadêmica, folclorista por necessidade, mineiro por sorte, atleticano por sina e sou idealizador e fundador do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que é uma organização não governamental sem fins lucrativos, que há 30 anos se dedica a ser uma instituição de aprendizagem. Por que eu vou votar em Dilma Rousseff? Por algumas razões. A primeira razão é porque eu tive o privilégio de conhecer e conviver durante algum tempo no Colégio Estadual Central, em Belo Horizonte, com a Dilma, estudante, e desde aquela época se mostrava uma menina forte, uma moça comprometida com as causas desse país, lutando contra a repressão, defendendo os direitos humanos, os valores, as defesas mais intransigentes das causas democráticas. E sofreu, pagou por isso, todos nós sabíamos a história da guerreira que foi a Dilma. Depois, a segunda razão que me leva a votar na Dilma é que há 30 anos eu me dedico a trabalhar com a educação popular dos mais distantes e longínquos recantos desse país. No Vale do São Francisco, no Vale do Jequitinhonha, no Lixão de Vitória, no Sul da Bahia, lá no Baianão, no Pará, no Amapá, lá em Laranjal do Jari, no interior do Maranhão, no Vale do Jequitinhonha. Nós também tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique. Mas o que eu percebo no Brasil é que, nos últimos 10 anos, a mudança que aconteceu na vida das pessoas que viviam nessas áreas absolutamente consideradas de vulnerabilidade, de risco, de miserabilidade, por uma transformação extraordinária. Vocês não imaginam o que significa a mudança de uma família, de sair de um lugar que é do autodesprezo e ir para a autoestima. Isso foi possível graças a um conjunto de ações de políticas sociais integradas e integradoras, a partir de um cadastro único dessas famílias e a articulação do Bolsa Família, da educação, do Programa da Saúde da Família, com todas essas possibilidades de dar espaço para as pessoas. O que eu percebi acontecendo no Vale do Jequitinhonha, no interior do Maranhão, nesses anos, foi uma transformação, não um milagre, uma transformação de como se transforma miserável em trabalhador, como se transforma pessoas que são indigentes em classe produtiva, como sai do autodesprezo para a autoestima. Isso foi graças às políticas sociais que foram implantadas e acompanhadas e monitoradas pelo governo Lula e Dilma. Então, esse é um motivo muito forte pelo qual eu voto nela. O outro motivo, é mais recente, eu escutei recentemente, há um ano atrás, talvez, a expressão mais significativa do que eu acho que pode ser a educação. Foi uma grande convocatória, se pensar esse país, o Brasil, como pátria educadora. Eu não ouvi isso de Tarci Ribeiro, isso não está escrito nas obras de Paulo Freire. Isso foi uma convocatória da presidenta Dilma Rousseff, quando falava para onde é que devem ir os recursos do pré-sal para fazer uma revolução nesse país a partir da educação, fazer uma transformação efetiva. E ela fez essa convocatória, Brasil, Pátria Educadora. Isso foi dito no dia 1º de maio, no Dia dos Trabalhadores, quando ela fez um pronunciamento à nação no ano passado. Por todo esse conjunto, essa obra, a coerência, a seriedade, o compromisso ético de Dilma, ela tem o meu voto. Não só o meu voto, ela tem a minha confiança cada vez mais forte no que ela vai fazer, e pode fazer por esse país. Então, é essa que é a alegria que eu tenho, de ter te conhecido, uma jovem, que foi minha contemporânea e hoje transformar nessa liderança fundamental que pode levar esse país a superar efetivamente todas as questões da desigualdade. Fazer-se um país mais igual, diferente da sua cultura, mas mais igual entre os seus moradores. Um lugar saudável para todos e para sempre. Por isso, meu voto é Dilma Rousseff.